A usina hidrelétrica de Aimorés vai passar por um teste de sirenes nesta quinta-feira. Os equipamentos testados estão instalados na cidade de Aimorés, em Minas, em Baixo Guandu, no Espírito Santo. Serão quatro acionamentos sonoros de aproximadamente 10 segundos cada, né? A partir das duas da tarde. Os moradores dessas regiões não vão precisar se deslocar para pontos de encontro durante o teste, né? O coordenador da usina hidrelétrica de Aimorés, Adilison Melo, ele vai explicar para a gente sobre esses testes. Põe ele para falar aí. Nós temos o plano de realizar os testes no sistema de alerta, nas sirenes do sistema de alerta da usina de Aimorés, agora nesse dia 10. Estão planejados para acontecer a partir das 14 horas, com quatro ciclos de repetição. Dessa vez, a gente planejou testes mais ou menos, de baixa intensidade sonora e muito breves. Isso vai permitir maior conforto para a população que escutar a realização dos nossos testes. Nossa intenção é que eles sejam confortáveis o suficiente para que a gente chegue a conseguir fazer os testes com mais frequência, sem nenhum transtorno para a comunidade. O objetivo desse teste nosso agora, um objetivo técnico, visa testar a prontidão para funcionamento do sistema em caso de necessidade de acionamento. Essa é uma ação que é realizada de modo integrado com o grupo de trabalho do PAI, da usina de Aimorés, que conta com a participação dos órgãos de defesa civil. São testes de rotina, estão relacionados ao funcionamento apenas das sirenes e, nesse momento, não requer nenhum deslocamento, nenhuma ação diferente da comunidade. As estruturas da usina de Aimorés, elas permanecem sendo monitoradas, são seguras e estão no seu estado normal. Está aí o recado, então, para a turma de Aimorés e também Baixo Guandu, né? Se a gente tiver acesso aí, fazer a comunicação, pode enviar o link aí, né, do canal da TV Leste, para a turma ficar por dentro aí. Então, vamos lá.